Bonamigo, a forma como o time azunino jogava tem a ver com a condição psicológica abalada que o time se encontrava antes da sua chegada? É difícil analisar, porque eu posso analisar somente o momento que eu cheguei, alguns jogos eu vi pelo vídeo e alguns jogos o Remo construiu vitórias, evidente que perder um clássico e perder um campeonato, sempre um campeonato local tem um peso e suas consequências dentro de uma equipe, mas o que eu analiso é que a rapaziada está trabalhando com disposição, sempre mantive uma filosofia que sofre no dia do treinamento, no jogo você consegue estar feliz, estar alegre, porque está bem preparado, então as preparações estão sendo boas, é na chuva, é no sol, com intensidade, com qualidade e procurando sempre uma evolução, não ficar estabilizado e não deixar entrar em zona de conforto. Paulo, o que você notou de diferente no futebol paraense? O que mudou na sua visão? Não, em relação ao tempo que eu tive, é evidente que mudou muito, a infraestrutura dos clubes do Norte e Nordeste estão em um nível bem superior em relação a 2000, a organização do Remo como um todo também está bem, realmente um clube já, que a gente sempre soube que era um gigante, em que eu precisava realmente se organizar, porque tinha uma torcida fantástica, participativa, e em termos de jogadores, evidente, também um grupo diferente, a metodologia também é diferente, atualizada, então são várias situações que mudaram do tempo que eu trabalhei no ano 2000. No seu primeiro jogo fora de casa, como você espera o adversário que está pressionado e com duas derrotas seguidas? Eu acho um jogo de grande dificuldade, que nós temos que ter uma equipe muito equilibrada, quando eu falo equilíbrio, é equilíbrio emocional, de ser competitiva, sem ser desajustada, de ser equilibrada no sentido tático, de uma equipe que marca o adversário e tem que jogar, não pode só marcar e não jogar, e não pode só jogar e não marcar, que seja uma equipe que tenha confiança naquilo que vai fazer, vamos jogar num campo neutro, num campo que propicia a prática de um bom futebol, que tenhamos a qualidade presente, porque sem qualidade a gente não consegue fazer os gols, vamos enfrentar um adversário que tem ótimos jogadores, já foi líder da competição, já foi líder, e nós temos que realmente irmos para a Fortaleza, realmente com uma disciplina tática fundamental para a gente conseguir o nosso resultado. A Covid-19 está te ajudando a ser o profissional mais criativo no remo? E é, está nos criando uma forma diferente de trabalhar, eu sempre fui muito, de preparar geralmente todos, deixar motivar, todos os atletas, para mostrar que ninguém, principalmente no futebol moderno hoje, você não trabalha com 10, 11, isso é mais questão de imprensa que quer escalação, porque há muito tempo, fora do Brasil, na Europa, na Ásia, ninguém se preocupa com escalações, eu acho que todos são importantes, todos vão jogar, dependendo da estratégia de cada jogo que vai ser utilizada, e a gente tem mostrado isso nesses três jogos, eu não consegui repetir a equipe por questões de Covid, lesão, vai aparecer cartão, a lesão do esforço também, enfim, então nós temos que deixar um grupo bem homogêneo, coeso, preparado para saber suportar uma competição desse nível. Pode-se dizer que o elenco já conta com os dois titulares para cada posição? Não, nós estamos formando um grupo e mentalizando eles da importância de cada atleta que entre e consiga manter performance, manter não, melhorar performance, essa aí é sempre a ideia, porque normalmente o cara que está saindo é porque ele está ou desgastado, ou saiu daquele melhor momento dele, ou questão de plano de jogo. E o que está entrando está descansado, está faminto, está com apetite de querer mostrar o que sabe, então nós temos que trabalhar em cima disso, esse é o nosso objetivo para que a gente fique cada vez mais forte. Por se tratar do seu primeiro jogo fora de casa, haverá mudança na postura inicial do time? Não, eu acho que a gente está identificando uma forma, uma linha de conduta, de marcação, evidente que em determinados momentos nós vamos conseguir propor o jogo e dominar o adversário, o adversário também é uma equipe que gosta de propor o jogo, de ficar com bola, então vai ser duas equipes que vão buscar jogar, e isso é importante, nós temos que ser, evidente, mais criativos e mais personalizados, para no momento que estiver melhor na partida, nós sermos efetivos para conseguir vencer o jogo. Bom amigo, você tem alguns problemas na formação do time por causa da Covid no elenco, até que ponto isso pode atrapalhar o rendimento da equipe? Eu normalmente não costumo justificar, lamentar a ausência, eu acho que a gente tem que motivar quem vai entrar, e é nesse sentido que eu estou trabalhando, preparo esse meu grupo no sentido de que todos são importantes e tem sido assim nos jogos que a gente tem feito. Como você recebeu a notícia dos casos de Covid no elenco? A única situação que eu coloco é que realmente quando você recebe a notícia dos atletas, você já praticamente perdeu a semana de trabalho, então é lá na reta final, na quarta, quinta-feira, aí você tem dois jogos, aí você já fez alguma preparação, já um esboço daquilo que você vai planejar para o jogo, e às vezes você pede uma peça que seria importante para aquele jogo. Mas enfim, então por isso que é bom nesse momento a gente trabalhar sempre vários atletas, no sentido de que eles possam executar com perfeição aquilo que está sendo manejado. Qual a importância de uma vitória diante do adversário que vem logo abaixo da tabela? Não, ela se torna um jogo importantíssimo, porque nós temos um alvo, o nosso alvo é o Santa Cruz, que é o líder, e a gente sabe que o concorrente nosso, o Ferroviário, também está numa situação de pontuação, de buscar vitória, então é mais uma pequena decisão que está se formando dentro das grandes decisões que vêm lá pela frente na fase do último quadrangular. E aí nós temos que ser fortes, aí nós temos que ir para a Fortaleza, com um pensamento positivo de trazer a vitória, se dá para trazer a vitória fazendo um futebol de alto nível, melhor que foi nos últimos jogos, a gente fica muito feliz. Eduardo, está confirmado na equipa ou é a opção? Não, ele está treinando com a gente, isso é bom que ele volta, retorna, ele é uma referência nossa de liderança, vamos planejar, jogador que pode jogar um tempo, 60, vai depender, claro, dele mesmo, da atitude dele, ficou um tempo fora, como o próprio João Diogo também retornou, também vai ficar à disposição para nos ajudar no jogo, é como falei, aqui são todos importantes.